Conheça a Luna da Bralix, a máquina de salgados e doces ideal para quem quer começar um negócio ou deseja automatizar sua produção com as vantagens e a qualidade que só a Bralix oferece. Coxinhas, empadas, quibes, pão de queijo, churros e biscoitos. A Luna é a solução para a fabricação em maior escala de uma grande variedade de salgados e doces recheados e sem recheio em até seis formatos diferentes com pesos que variam de 7 gramas a 180 gramas. É a sua fábrica de salgados e doces completa. A Luna foi desenvolvida com a excelência e tecnologia Bralix, a empresa referência no mercado há mais de 30 anos e sua produtividade acompanha as necessidades de seu negócio. E por isso é fácil afirmar que a Luna atende as produções dos mais variados segmentos e com ela você conseguirá atender todas as suas encomendas e ainda ter seu próprio estoque. Construída inteiramente em aço inox, o que garante maior durabilidade e higiene ao seu processo produtivo, suas partes em plástico são fabricadas em material adequado para uso com alimentos que não deixa cheiro nem altera o sabor do produto. Por ser um equipamento compacto, se adequa a qualquer ambiente e seus motores independentes possibilitam o ajuste da parede da massa e a quantidade de recheio oferecendo muito mais versatilidade na sua produção. A Luna acompanha nove bicos de massa, três bicos de recheio, quatro moldes, kits churros e tubo de salsicha possibilitando diversas combinações de formatos e tamanhos. E para trazer mais variedade e você lucrar ainda mais, ela possui a mais completa linha de acessórios do mercado. São diversas opções de moldes, bicos e carimbos para você escolher. A Luna também está disponível com o sistema duplo recheio para você oferecer, ainda mais opções para seu cliente. Além de todas essas vantagens, como toda a linha de máquinas Bralix, está adequada aos padrões nacionais e internacionais de segurança. Dê o próximo passo na evolução da sua produção. Fale com nossos consultores e conheça mais detalhes. Vem ser Bralix!